Oh, Dina, como nós sabemos que às vezes as notícias que tu dares no telejornal são notícias muito difíceis e às vezes são mesmo notícias difíceis de dar, nós hoje queremos que tu descontraias. Aliás, vou propor outra coisa. Vem aqui para a minha secretária. O que é que vocês me reservaram? Troca aqui comigo. Podes sentar aqui. Não, não. Não tenhas medo, está tudo bem. Não estamos a preparar nenhuma. Mas a ideia é, podes experimentar ler um dos nossos telepontos. Em vez de ser um teleponto do Portugal indireto, é um dos nossos telepontos. São notícias, enfim, são notícias um bocadinho diferentes. Agora, se tu saltares um sorriso ou um jogar de gargalhada sequer, tens que dar um gol de vinho. Uau. Portanto, é uma espécie de jogo do sério, mas a ler o teleponto. Senhoras e senhores, em direto aqui dos estúdios da RTP, um homem inglês foi condenado. Dina Aguiar. Podes começar, Dina, quando quiseres. Um homem inglês foi condenado em tribunal depois de ter mostrado um folhado de salsicha a uma mulher fingindo que era o seu órgão sexual. A vítima diz que foi traumatizada e que agora prefere a empada de aves. Nada, nada. Muito bem. Bravo, bravo. Mais uma. Homem processou a mulher por fraude depois de a ter visto sem maquilhagem. Oh my God. Nada, nada. Ainda nada. Ainda nada. Vamos lá. Mulher quer obrigar espíritos que assombram a sua casa a dividir a renda do fim do mês. Se não pagarem, vão ter que ser... Vê! Mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Eu não posso ir vendo. Com certeza. Com certeza. Dizemos mais uma notícia. Um jovem britânico que foi apanhado a fazer sexo com um buraco de golfe. Isto é verídico. São notícias reais. Há malucos. O local e o mundo. Há malucos para tudo. Há malucos. Mas repara, como é que de facto, que imagem deve ter a pessoa que apanhou o sujeito fazendo sexo com um buraco de golfe, ora bem. Como é que isto acontece? Todas as testemunhas devem estar traumatizadíssimas. Mas, por favor, peço desculpa. Dina Aguiar. Eu fico escandalizada deste fim de semana em que eu num zapping apanhei daqueles programas dos nossos canais, porque há uma sinta má idêntica a isso. E o que é que viste? Com as paranoias que as pessoas têm as taras sexuais. É verdade. Era alguma tara particular? Há várias, mas não vale a pena o estar a dizer. A mãe argentina consegue tocar... Era pior do que essa, acho eu. Vamos lá. A mãe argentina consegue tocar com a língua na nuca. Uau. Deve ser bem talentoso. Isto é para o Got Talent. Essa tem que ser. Got Talent. O cirurgião esqueceu-se das chaves do carro dentro do paciente que operou. Já se esqueceram de tesouras. Mas não é incrível? O cirurgião estar a sair do hospital e pensaram, não é que eu deixei as chaves? Jura? Deve ser só uma chave pequenina. Já aconteceu algo. Então, eu só... Jura? Vai, vai. Vamos lá?